Olá pessoal, como prometido, falei pra vocês no vídeo anterior que a gente ia reagir aqui ao quinto trailer do Godzilla vs. O Kong, tá? Enquanto eu estava preparando aqui pra começar a fazer esse vídeo aqui, eu achei um trecho do Godzilla vs. O Kong, tá? Eu não vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? Mas mais à frente vou mostrar pra vocês esse trecho, tá? Esse trecho que lançou agora, tá? Antes desse vídeo ser lançado, tá? No YouTube, tá? Então, bem assim, tem um trecho do Godzilla vs. O Kong que lançaram e ainda não vi, tá? Eu vi que era tipo um trecho, tá? Mas não vou mostrar pra vocês agora, mas só mais à frente que eu quero ter vídeos com vocês de como fazer dinossauros, criaturas, né? Então, esse trechinho aí eu não vou apresentar aqui no canal tão cedo assim não, tá? Mas bora lá, voltando pro assunto, vamos assistir ao quinto trailer do Godzilla vs. O Kong. Bora lá, pô. É assim, pô. Meu Deus, que fica assim mesmo. Eita, pô. Cara, que difícil, mas não, certo? Que isso? Que que é isso? Que isso? Olha a cara de bravo. Olha. Oxente. Cara, cara. Eita, pô. Olha aí, cara. Meu Deus, que que é isso, irmão? Calma aí, pô. Vou deixar nesse aqui. Vou deixar só no baixinho. Olha isso. Mano, você tem noção do que aconteceu? Mano, eu, mano, eu, esse tempo todo, mano, esse tempo todo, eu achei que eles estavam na ilha da caveira, mas eles não estavam. Estavam dentro de uma arena. Não uma arena, na verdade. Dentro de um, de um domo. De um domo, podemos dizer assim. Se você não sabe o que é um domo, é tipo, não sei, pode ser um domo ou pode ser uma arena mesmo, tá? Mas não uma arena pra combate, tá? Pode ser... Bem, seja o que for que eu não tô tendo ideia do que seja, que eu tô me esquecendo muito, que o Kong tá aí dentro, aí tudo isso era falso, era só tipo um zoológico, né? Mas olha isso aqui, ó. Literalmente, o Kong, ele fez simplesmente uma lança. Olha isso. Caraca, pô, olha isso. Olha isso aqui. Ele tacou. Ele lançou... Ele lançou... Ele lançou na... Nossa, mano, ele lançou na barreira, ó. Olha isso, cara. Caraca. Nossa, pô. Joga uma lança dessa, pô. Olha isso. Olha só, galera. É bem aí, pelo visto, onde ele tá, ó. Ele tá dentro do tipo... Ai, não sei, mano. Não sei, mano. Mas ele tá tipo numa área de contenção, tá? Ele tá numa área de contenção dele, tá? É tipo lá no Jurassic Park, tá? É tipo lá no Jurassic Park, onde o Jon-Sol fica lá dentro do paddock, lá dentro da área de contenção, né? Então, podemos dizer que o Kong, ele tá dentro da sua área de contenção, tá? Ele tá dentro da área de contenção, ó. E aí, nós temos a cena aqui, que a gente já viu, né? Onde o Godzilla, ele simplesmente parece que ele ataca um... Parece que ele ataca uma das indústrias, podemos dizer assim, né? Na minha opinião. Ele lança um supra-atômico pra tudo que é lado. E aqui temos uma cena do Godzilla, lembrando a cena. Ai, meu irmão. Olha isso, ó. Olha isso. Caraca, pô. Esse é o rangi... Esse é o rangi do... Mano, esse rangi do Godzilla vai me assustar muito no filme, se você puder assistir. Olha isso, ó. E isso aqui que é um fato interessante, ó. O Kong que ele tá na Antártica... Ele tá tipo numa região fria. Será que ele tá na Rússia? Não sei, não, mano. Calma aí, galera. Rapidinho. Calma aí, pô. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar nesse aqui, ó. Olha isso, ó. Dá pra gente ver que é tipo uma rede. Uma rede enorme, carregando alguma coisa. E tá tendo um... Bom, a área onde eles estão é uma região de gelo, onde o Kong tá, ó. E pelo visto, o Kong tá aqui, ó. Acho que o Kong tá sendo, tipo, transportado. Mas... Quantas vezes o Kong vai ter que ser transportado, mano? É que faz sentido que, tipo... Se o Godzilla estiver, tipo... Se... Bem assim. Fazer até sentido, porque, tipo... Como é que o Kong vai chegar até o Godzilla nadando? Sendo que... Sendo que o Kong, ele... Ele é bom em nadar. Só que... Só que ele não nada, tipo, muito rápido que o Godzilla, entendeu? Então, a única forma de chegar bem mais rápido, sem gastar energia, podemos supor assim, seria transportar... Transportá-lo em um navio de carga, tá? Como a gente já viu, né, nos treinos passados. E parece que ele tá sendo transportado em alguma região fria pra algum outro canto. E também, galera, muitas pessoas... Olha só. E olha só. Aquela menina muda, ela imita o... O... Igualzinho ao Godzilla, já. Agora o Godzilla que bate no peito. Bem. Aquela menina muda tá simplesmente imitando o Kong, tá? Lembrando que essa menina aí, ela é muda, tá? Ela não fala, mas ela só... Ela se comunica através de sinais, tá? Aí, com essa comunicação de sinais... Com essa comunicação de sinais dessa menina... O Kong consegue entender essa comunicação de sinal. Sendo que os seus ancestrais aprenderam esse sinal de comunicação pelo visto. Como a gente viu no terceiro trailer, se eu não me engano. No terceiro trailer, a gente viu o Kong. Só que eu não sei se é o Kong. O Kong mesmo. Ou é o ancestral do Kong, tá? Mas a gente vê lá e fazendo tipo assim. É tipo assim. Falando casa, tá? Sendo que como eu já falei aquela cena lá no terceiro trailer. Do Kong se comunicando com... Com uma comunicação de sinal. Dizendo casa. Então, me lembrou muito o Planeta dos Macacos. Realmente me lembrou. Então, bom galera. Lembrando que, como vocês viram, a gente só acompanha só trailers que tá em inglês, tá? Então, bem assim. Lembrando que eu não consegui achar nenhum trailer com legendas. Ou um trailer que tá dublado. Mas, eu tô reagindo aqui aos trailers que estão em inglês, tá? Só isso, tá? É que bem assim. Se tiver algumas falas aqui dos personagens aqui do trailer. Falando algum spoiler assim. Eu não quero dar tipo todos os spoilers, entendeu? Que tem pessoas que não assistem esses trailers. E quer ficar mais ansioso. Pra quando ver como é que vai ser essa luta. Mas, eu tô vendo aqui junto com vocês. Que eu tô... Que eu simplesmente sou muito curioso, como vocês sabem, tá? Olha isso, olha isso. Caraca, olha isso, ó. Olha aí. Caraca, porra. E essa cena aqui a gente já viu, né? Então, bem assim. Como agora eu já reagi ao quinto trailer aqui já. Agora, eu vou dar o corte aqui. E eu já volto que eu vou mostrar pra vocês os três novos posters. Que foi lançado do Godzilla vs do Kong, tá? Então, bora lá, galera. E eu quero saber muito de vocês. Qual é o time de vocês? Estão torcendo pro Kong ou pro Godzilla? Eu sempre pergunto, tá? Eu sempre pergunto, tá? Então, rapidinho, tá? Já volto. Não sai daí. Rapidinho. Bom, pessoal. Retornei aqui rapidinho, tá? Já tô aqui. Não se preocupe. Então, é o seguinte. Eu já tô aqui com o meu tablet. Pra mostrar pra vocês os três novos posters, tá? Na verdade, esses três posters novos não foram lançados. Os três não foram lançados de uma só. Mas um deles foi lançado um de cada vez, tá? Eu esperei só um pouquinho, tá? Eu esperei só um pouquinho pra ver se ia sair mais posters. E saiu pelo visto, tá? E esse primeiro poster aqui que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Calma aí, ó. Vou mostrar aqui bem pra vocês, ó. Aqui, ó. Lembrando é que esses posters... Esses posters são aparentemente do Japão, tá? O japonês quer elaborar esses posters, tá? Não foram os americanos e nem os brasileiros, tá? Esses posters aqui são do Japão, tá? São lá do Japão, ó. Aqui, ó. Aproximo mais aqui pra vocês, tá? Tá até refletindo aí... Que tá aparecendo até o meu celular, né? Eu vou colocar aqui pro lado, só pra vocês tentarem ver melhor, tá? Olha só. A gente... Nesse poster mostra o Kong enfrentando o Godzilla debaixo d'água, tá? E é bem provável que isso possa ser uma spoiler, tá? Possa ser uma spoiler, tá? Agora, esse segundo poster... É... Esse segundo poster é do... Como posso dizer? Mesmo assim, esse poster é do... Esse poster aqui é pra... Ai, não sei. Vou mostrar logo, vai. Aqui, ó. Esse é o outro poster, tá? Ó. Como vocês estão vendo, tem... Do lado... Ai, nem sei, mano. Não sei muito de lado esquerdo ou direito. Tá? Do lado esquerdo... Esse aqui, ó. Esse aqui que tá azulzinho aqui, tá escrito Time Godzilla em português, tá? E esse aqui, tá? Em português, diz Time Kong. Em outras palavras, esse poster aqui é pra... Tipo... Não sei, galera. É pra tipo... É pra... É um poster pra você decidir qual time você vai querer participar. Qual time você tá torcendo? Time Godzilla ou Time Kong? Tá? Mas agora tem gente que tá colocando assim... Hashtag... Hashtag Time Godzilla em inglês. Hashtag Time Kong em inglês, tá? Tá? Então, esse poster aqui é só pra você se decidir pra ver qual time você tá torcendo, tá? Pra falar a verdade... Eu já decidi... Vou torcer pro Kong. É sério, galera. Depois... Depois... Pra quem é que assistiu no vídeo anterior, praticamente, eu achei... Eu simplesmente declarei, mas não oficial, de quem venceu... De quem vai vencer... De quem vai vencer... De quem vai vencer... Essa luta épica, tá? Então... Eu vou torcer pro Kong. Tá decidido. Time Kong. Time Kong. 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 Caraca, mano. Já decidi. Eu já decidi. Vou torcer pro Kong. Tá? Mas ao mesmo tempo, eu quero que também empata. Mas eu tô torcendo pro Kong! E esse outro poster aqui... É o último poster, tá? Calma aí que eu quero posicionar direito. É quando o Godzilla e o Kong... Eles se olham. Aqui, ó. Olha só. Esse é o terceiro poster, tá? Olha só. Aí o Godzilla e o Kong se encarando, né? Olha só. Olha só. Esses três posters são do Japão, tá? Esses três, tá? Então, praticamente... Praticamente, quem tá mais ou menos dando mais valor... Quem tá dando mais esforço são os japoneses. Que eles tão fazendo mais posters do que os americanos. Que até agora eu acho que os americanos nem fizeram tantos posters assim, tá? Mas... É óbvio que... Bem, né? Então... Esse... Esse vídeo foi... Podemos dizer que ele foi bem mais ou menos curto, tá? Mas... A gente falou aqui... Alguns vídeos atrás... A gente falou sobre a humanidade ter ganhado a confiança do Godzilla... Logo após que ele venceu do Ghidorah... E provou que tá realmente levando tudo a sério. Como muito... Como muito é óbvio. Godzilla e o Kong... Eles são praticamente titãs sábios. Muito sábios mesmo. Mas... E se eu disser pra vocês que na minha opinião... O... Ele é jovem. E agora no filme do Godzilla vs. o Kong... Ele é adulto. Mas mesmo assim... Mesmo chegando na mesma altura do Godzilla... Em idade... O Godzilla na minha opinião... Ele é mais velho que o Kong... Tá? É o que eu suponho, tá? É eu que suponho. Mas... Mas... Depois dessa... Cês acham mesmo que o Godzilla... Eu quero perguntar pra vocês. Cês acham mesmo... Que o Godzilla é mais velho que o Kong? Ou o Kong é mais velho que o Godzilla? Ou será que os dois têm igual... Ou será que os dois... Têm idade igual? Ciccone insato. Tá? Então... Vou encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Reagimos aqui ao quinto trailer... Do Godzilla vs. o Kong. E mostrei pra vocês... Os três novos... Os três novos... Pôster, tá? Que foram elaborados pelos japoneses, tá? Onde... Praticamente até que legal, mano. Então... Muito obrigado por vocês terem assistido até o final. E... Se você... É que nem assim. Eu decidi fazer esses vídeos seguidos do Godzilla vs. o Kong. Que eu tô vendo que vocês gostaram muito. Gostaram de reagir no segundo... Do terceiro... Do primeiro... Né? Por que não fazer outros vídeos assim do Godzilla vs. o Kong, né? Então... Já decidi. Vou torcer pro Kong. Eu que vou torcer pro Kong. Quem tá comigo? O Godzilla vai cair diante do Kong. Lembrando que existe um fato. Um fato interessante. Nunca... Subestime. Tem esse caso. Por que? Um rei... Já... Essa é a pergunta até hoje. Até hoje. O que é um rei... Para um deus. Então... O deus... Esse deus... Que é o Godzilla... Acha que é mais poderoso que o rei... O Kong. Mas mesmo assim... Não pode subestimar o rei... O Kong. Não pode. Porque se você subestimar... Se você subestimar o seu oponente... Mesmo... Mesmo pensando que seu oponente seja fraco... Não pode subestimar. Porque bem assim... O Kong... Ele é inteligente. Ele já tem um machado. Um machado mágico. E... Né? E é muita coisa, mano. É sério. Então muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau.